Nós vamos ter lá em torno de 1.400 pessoas e nós teremos lá os estandes específicos para votação, nós também estamos avisando e fazendo uma campanha entre os participantes para que eles não se esqueçam de levar as senhas para votar e toda a nossa, já fizemos os flyers, nossa panfletaria, para ele receber no kit de movimentação lá no início do torneio, orientando com onde ele vota, como ele vota, onde está o estande. O estande é muito bem sinalizado, nós teremos três postos de votação, então a estrutura para votação está, do nosso ponto de vista, tranquila. Evidentemente que isso não inibe a participação de qualquer pessoa que tenha um equipamento de informática, tenha um notebook, porque você pode votar em qualquer máquina, você tendo a senha. Então, naturalmente, a gente também imagina que pessoas estarão com essa disponibilidade para outras lá, chapas estarão com essa disponibilidade lá, porque é um ambiente de votação de 1.400 pessoas. Nós achamos que a estrutura de votação vai estar bem boa, vai estar tudo tranquilo. Meu voto, nosso direito, é das escolhas da gente que nosso futuro é feito.